Bom, nós temos que tomar as ruas. Nós vamos assistir a matança do nosso povo passivamente. 29 de maio foi uma demonstração de força popular enorme. 19 de junho foi maior ainda. O que está acontecendo com os camaradas que organizam esses atos? As manifestações são e foram a maior expressão popular nesse momento. Nós temos que radicalizar a democracia. O povo tem que estar nas ruas. Só a pressão das ruas que vai tirar esses fascistas corruptos e inimigos do povo brasileiro. A tarefa da geração de 68 era resistir. Muitos pegaram em armas. Nós não aprendemos nada com isso. Eu não estou aqui, obviamente, propondo luta armada, mas estou cobrando mais audácia das lideranças políticas desse país. Nós precisamos ir às ruas agora. Agora, hoje, sábado, dia 26, vai acontecer o ato público de camaradas e camaradas da geração de 68. Homens e mulheres que ousaram lutar, que cumpriram suas tarefas nos anos de chumbo, que era resistir. Uma ótima oportunidade, não só para a gente mostrar nossa reverência e respeito por esses combatentes, mas também para a gente se inspirar no exemplo de luta desses caras, que hoje são homens e mulheres com mais de 70 anos, mas que colocam muita gente no chinelo quando o tema é ação, luta e resistência. Dá uma chegadinha lá, na rua Maria Antônia, lá mesmo, onde houve a Batalha da Maria Antônia. A partir das 5 da tarde, hoje, que é o Dia Internacional de Luta contra a Tortura, os caras programaram um evento com material, com vídeos, depoimento do Zé Dirceu, passeata do 100 mil, a greve de Osasco, atividades culturais. Bora prestigiar e gritar bem alto. Ditadura nunca mais. Fora Bolsonaro. Hoje, na rua Maria Antônia, 258, em frente à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. 17 horas. Abraço.